Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos ao segundo desafio do Garb Challenge aqui no canal. Vamos ter a variante Quick contra o Whitebeard, vamos a uma equipa de Double Shanks Crew e na minha opinião é das equipas mais difíceis para estes desafios porque não tem free-to-pay units, não tem personagens que sejam grátis de conseguir, só tem re-recruits e só tem lendas e portanto pode ser difícil que vocês consigam. Contudo, se vocês tiverem esta equipa, sentam-se à vontade de a copiar para passarem este desafio. Se vocês não tiverem, têm neste momento no ecrã o painel com todas as informações dos stages do desafio do Whitebeard. Sendo-se à vontade de construir uma equipa à vossa escolha, na minha opinião, como eu disse no último vídeo, é a parte mais engraçada deste jogo, é vocês conseguirem construir equipas sozinhos e passar os desafios sozinhos. É isso que eu tento fazer, é isso que eu tento passar para vocês, mas se não conseguirem, têm aqui uma pequena ajuda que é uma equipa que consegue passar. Vejam também os comentários, porque há pessoal que deixa aí as equipas que eles usam, personagens que podem ser trocadas na equipa que eu estou a usar, etc, etc. Portanto, pode-vos ajudar e pode ser mais uma ajuda crucial para vocês conseguirem fazer uma equipa passar para passar este desafio. E no desafio, têm aqui no primeiro stage, como é costume no jogar de Challenges, vocês têm que derrotar os inimigos da cor da vossa equipa. Como eu disse no último vídeo, não se esqueçam, se vocês tiverem personagens que trocam, vocês têm que derrotar as personagens, ou melhor, os inimigos dessa cor. Não pode ser uma cor qualquer da personagem que troca, tem que ser a personagem que está neste momento na equipa. Portanto, eu tenho Quick e Psy, portanto, vou ter que derrotar estes dois inimigos para ter os especiais disponíveis. No segundo stage, é contra o Kurio, o Kurio vai nos dar três turnos de Attack Down, e é muito importante que vocês estejam sempre a trocar os Shanks Crews para Shanks, para vocês terem sempre os quatro Swats de cima com Matching Orbs, ou Orbs benéficas, e um Attack Boost de 1.5, ok? Usem aqui o especial do Sengoku para tirar o Attack Down e para também vos dar um Orb Boost, que vai fazer com que este stage seja super fácil de passar. Stage 3, vai ser contra o Atmos, Aruta e Hakuyo. Super importante aqui derrotar o Atmos no primeiro turno, ok? Senão ele vai vos dar um debuff de no healing, ou seja, vocês não se podem curar durante 15 turnos. Se vocês tiverem as personagens que eu estou a usar, no máximo, esse debuff não vai ser importante, retirar esse debuff, mas se vocês não tiverem, e é sempre chato, porque vocês vão levar o dano do ataque do Atmos, que ataca para bastante. Portanto, se vocês conseguirem derrotar o Atmos no primeiro turno, se tiverem boas Orbs, como eu vos mostro aqui, vocês também conseguem derrotar o Aruta no primeiro turno. Não é crucial, seria um bocado mais dano que vocês irem levar, mas toda a vida é bem-vinda. Portanto, se vocês conseguirem, derrotem os dois no primeiro turno. Depois disso, derrotem o Hakuyo no segundo turno, não o deixem atacar, porque senão, não o deixem atacar outra vez, senão ele vai expulsar duas unidades durante dois turnos, e vai fazer com que vocês provavelmente percam o desafio. No Stage 4, temos o Stage mais difícil do desafio, temos o Speedkill, o Izu e o Fossa. É o mais difícil porque o Fossa pode estar de dois a quatro turnos, se for neste caso, é o pior caso de todos, porque o Fossa vai atacar em dois turnos. Se for este caso, vocês têm que usar aqui um especial, como eu faço, do Shanks Crew. Se tiver a quatro, vocês não precisam de usar o especial New, simplesmente continuem a atacar, troquem o Shanks Crew e vocês vão conseguir derrotá-lo antes dele atacar. Ele ataca para muito dano com o Attack Up, que os inimigos têm, para mais de 39 mil, portanto, é crucial que vocês não o deixem o Fossa atacar, porque vocês vão provavelmente morrer, porque muitas equipas não conseguem passar, ou melhor, não conseguem sofrer esse dano. Como vocês podem ver, eu usei um dos especiais do Shanks Crew, certifiquem-se que passam o Stage assim que usam o especial do Shanks Crew, para vocês ainda terem o Chain Walk disponível no próximo turno. Eu aqui consegui, não sei como, acertar, não sei quantos crates, e mesmo assim consegui passar, portanto, não é assim tão difícil. No Stage 5, temos o Jozo, que vai meter dois escudos durante três turnos. Como eu disse, se vocês conseguirem derrotar o Stage 4 num turno depois de usarem o especial do Shanks Crew, vocês ainda vão ter um turno de Chain Walk neste turno, ou melhor, neste Stage, que é muito bom, ok? Portanto, usem o Bobbin para retirar os dois escudos, troquem do O para o Wolf e para terem uma personagem de X, e troquem o outro Shanks Crew para Shanks para terem uma melhor habilidade de capitão, ok? Portanto, ataquem novamente, não tenham qualquer dificuldade de passar. O Jozo, quando morre, vai aplicar um debuff que só ataques normais é que causa um dano, o que contra esta equipa é algo muito mal, ok? Portanto, nós vamos ter que levar um ataque do Marco aqui, para ter a certeza que temos esse debuff, ou melhor, que esse debuff sai para o último Stage. Portanto, neste Stage, vocês vão sofrer Paralisia, vão sofrer Attack Down e vão sofrer Chain Walk. Portanto, é muito bom aqui vocês terem este suporte aqui, eu esqueci-me do nome, se tiverem este suporte, se vocês conseguiram ter o Shanks Crew na SugaFest, onde ele saiu, vocês têm este suporte de certeza absoluta, se não tiverem, é um bocado mais difícil de passar, ok? Portanto, se vocês não tiverem, podem usar o Ultimate do Shanks Crew no Jozo para ter a certeza que vocês têm um Chain Walk quando vêm para este turno, e assim o Vista não vos mete um Chain Walk de 1.0, ok? Portanto, vocês têm essa alternativa. Usem o Akainu aqui para retirar o resto dos debuffs, ataquem o Vista, derrotem o Vista, deixem o Marco atacar uma vez, para vocês terem a certeza que no último Stage, têm o debuff fora, e aqui atacam simplesmente, certifiquem-se que têm o Wolfie como personagem, para no próximo turno terem a variação do Law, que é Quick para o Ace. No Stage 7, temos então o Ace e o Whitebeard. Não há muito a dizer, às vezes aqui vou usar o resto dos vossos especiais. Eu tenho um suporte aqui de Osouro, o que é muito bom porque vai-vos dar um Affinity Boost aos Slashers, por isso é que é bom terem dois Shanks aqui, porque vão levar com o Affinity Boost do Zouro. Têm também o Bobbing, que vai ajudar. Usem aqui o Ultimate, o Ultimate, o Especial do Barco, para garantirem que tenham vida no próximo turno, caso vocês falhem os Perfects todos e não consigam derrotar ambos inimigos no primeiro turno. Portanto, troquem o Shanks seguro para a variação Quick. Os dois, aliás, usem o Ultimate dele para terem o Chain Walk e para terem o Especial da habilidade. Troquem o Wolfie para o Law para terem a variação Quick. Usem o Especial dele para ter o War Boost e vocês não vão ter problemas em derrotar, porque vocês têm muito turno. Espero que vim gostar, deixem aqui o like, subscrevam o canal se ainda não fizeram, para terem acesso a mais conteúdo de One Piece Street Cruise em português e brasileiro. E eu vejo-vos no próximo vídeo.